As escolas especiais de Londrina que atendem alunos com algum tipo de deficiência vão receber um milhão de reais da Prefeitura para a manutenção das instituições. O anúncio foi feito durante a entrega de tablets para sete escolas especiais e que atendem alunos com algum tipo de deficiência. O recurso extra é de um milhão e meio de reais ao todo. É a primeira vez que as escolas especiais, a PAI, a PSDAL, o COOL, vão receber um recurso desta monta, bastante dinheiro, para fazer manutenção dos prédios. A gente tem um repasse mensal que é de acordo com o número de atendimento. É muito diferente do atendimento da educação infantil, mas tem um atendimento muito carinhoso, muito especial, com 1.500 crianças, com 1.500 adolescentes que têm alguma deficiência. As instituições vão receber o dinheiro no início de outubro. Cada uma vai ter que apresentar um projeto para o uso desse recurso até julho, de acordo com a prioridade da unidade. Esse dinheiro é para ser usado em manutenção e reforma do prédio. Principalmente olhando para as instituições de educação especial, acessibilidade, algumas instituições que ainda não tenham projeto de prevenção de incêndio, de combate a incêndio, vão fazer agora.